Música Agora vai, agora vai Música Carne de gato e cachorro Música Música Filé aqui Música Música Primo cabeção Música 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 Como é que seu nome é Kredo, ele só traz felicidade Música 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 A rave, a rave dos coroas Olha meu pai, meu pai deu um golpe no Paranáu Que desgraceira Eita Vai tá doido, vai tá doido Ele gosta A mulher é em Brasília, é em Brasília Ué, tá doido, tá doido Ei, 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 ei Eita 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 Coleca a mãozinha no chão e empina o bumbu Aaaaaaah Puta no paredão Puta no papu Puta no paredão Puta no paredão Puta no paredão O que faz aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Isso aqui é às 5 horas da manhã, eu acho. Estou colocando nas barraquinhas ali dormindo. O varal. Um viadinho. Então é isso aí, galerinha. Um abração. Valeu. E fui vir aqui na cidade da minha família aqui. Vou dar uma relaxada, uma paz. Aniversário do primo aqui. Vocês vão perguntar a cidade, é Serra Preta, Bahia. Top. Paz, paz, paz. Pé de Serra, Bahia. Está boa. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.